Depois dos combustíveis e da energia elétrica, agora é a vez dos remédios. A Anvisa autorizou aumento de até 7% nos preços dos medicamentos. E nas farmácias não faltou reclamação. Leila precisa de 8 remédios por dia, que não estão disponíveis na rede pública. Por mês, gasta cerca de 500 reais. E a despesa vai aumentar. O Ministério da Saúde anunciou reajuste nos preços de mais de 9 mil medicamentos. Eu tenho a ajuda do meu marido, que trabalha, graças a Deus trabalha. E os outros aposentados que realmente dependem dessa aposentadoria tão mínima. Como que vão fazer? Vão ficar doentes? O ajuste médio autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi de 6%. Mas dependendo do remédio, pode chegar a 7,7%. Esse índice corresponde à inflação medida pelo INPC de março do ano passado, a fevereiro deste ano, e vai atingir, por exemplo, drogas usadas no tratamento da gastrite e úlcera. A produtividade da indústria e os custos dos insumos estão entre os critérios utilizados para definir os valores. É um absurdo, né? Porque a população já ganha tão pouco e tantos precisam de remédio. Você vai comprar um remédio de 100 reais, quem ganha o salário mínimo, como que vai fazer? A gente passou a sentir agora na pele mesmo, porque antigamente a gente comprava em 2, 3 meses e era o mesmo preço. Agora, o mês passado eu paguei 36 e pouquinho, vai 46. Então, você já está sentindo no bolso mesmo. De fato, o aumento no valor dos medicamentos vai pesar no bolso do consumidor. Mas algumas alternativas podem amenizar esse gasto. O segredo mesmo é a pesquisa, pesquisar onde tem o melhor preço. E quando possível, ver com o médico se há alguma substituição do medicamento, mas sempre consultando o médico. E uma visita inusitada chamou a atenção de operários, que trabalham na construção de uma pousada em Aparecida. Uma capivara foi a primeira hóspede do local, no bairro Santa Rita. A defesa civil foi acionada e fez a captura do animal, que em seguida foi solto em um lugar seguro. E ontem à tarde, um morador de Boiçucanga também recebia um visitante inusitado. Um bicho preguiça foi capturado dentro de um banheiro. Segundo o morador, ele se assustou com os cachorros da casa e se escondeu no banheiro. Felizmente, ele nada sofreu e já foi devolvido à natureza. Olha a carinha do bichinho, que belezinha. E o Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site ou interagir com a gente pelas redes sociais. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí 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 E aí